Música Eu sou Margleuda, moro no sítio Pereira dos Barbosa, aqui é o meu lugar onde eu nasci. Aqui em cima é a minha casa, essa beleza é o açude orós. É feia, eu não gosto dela não, se eu pudesse, se eu pudesse não, eu trabalho para alterar essa realidade. Por que eu não posso aparecer na câmera? É. Meus pais, se eles ficassem sabendo, por exemplo, que eu saia na TV, nossa, eles iam achar que eu estou querendo provocar. Olá, meu amigo, da Rádio Rádio Sol, nós estamos mais uma vez aqui para apresentarmos mais um programa em juventude atua. Nós somos a primeira geração do nosso núcleo familiar a ingressar nas universidades. Uma das prioridades é estar, ter cisternas ou postos atendidos nas propriedades rurais. Um barroquinha abaixo do sapateiro, sobe a ladeira, está no pelourinho. Música Então para que a gente volte para a nossa comunidade e aprenda a conviver com a seca. Porque a nossa região é semeada, não é uma coisa mais de tentar acabar com a seca, e sim aprender a conviver com a seca. Quando você vai no transporte público extremamente lotado, o comentário mais comum entre as pessoas que estão voltando para casa é aquele. A cidade Tiradentes é um local ridículo, ruim, e as pessoas que moram nela, nesse bairro, são piores que o bairro. O povo, o povo, da periferia, o povo, da periferia, o povo, da periferia, o povo, o povo, da periferia, a gente está chegando no fim de linha de incomandeira, onde os ônibus param, a gente chama fim de linha. Não sei se ela se chama assim, no sul. A causa gay, no caso, seria a gente não ter que precisar ficar lembrando toda hora que a gente é gay, de poder viver uma sociedade que nos aceite como nós somos. Tem ali numa ilha, não sei se você já foi, tem uma ilha ali que diz que tem uma cobra grande embaixo dela. Antes, antes, umas idosas contas que aquela ilha andava para um lado e para outro no lago. Aí, quando foi um tempo, ela parou, ficou parada em um lugar e diz que foi uma cobra que entrou embaixo dela e ela não saiu mais. Aí mora lá embaixo. Se ela sair, tudo aquilo vira água. Quando a gente fala de sonhos, de perspectivas de vida, né, ingressando numa universidade, uma das nossas ideias, né, isso é uma bandeira de luta, é para que nós, juventude negra, saiamos da condição subalterna. O nosso trabalho aqui é roçado. Todo mundo? Todo mundo. O que vocês fazem na roça? Ora, a gente tira a mandioca para tarrar farinha, né? O único trabalho da gente aqui, né, é esse? É o da mandioca. É o da mandioca. Esse trabalho, a maioria das pessoas sobrevive. Será que a juventude não pode ajudar a própria juventude? A gente não tem, assim, um conhecimento, a gente não sabe como são os outros jovens das outras comunidades, dos outros lugares. Eu penso, assim, que eles estão trabalhando, assim, igualmente nós, assim, eles estão querendo, assim, conhecer a gente, assim, a gente tem essa finalidade de conhecê-los também, né? A nossa preocupação são diversas, mas eu acho que uma preocupação muito sublime, uma preocupação de uma forma especial com a vida. E com a vida em sua forma mais simples, com a vida, com o ambiente, com a vida do próximo, com os valores, com a questão da cidadania. América Latina América Latina América Latina América Latina América Latina